Olá, Ezequiel do Brasil, meu nome é Amanda, eu sou VP B2C da Ezequiel em Porto Alegre e consultante do Tier 1 de B2C nesse semestre. E eu também já fui VP Finanças em 2019.1. Então, nesse vídeo da NEC, eu vou falar sobre B2C para Finanças. Essa sinergia é muito importante e indispensável quando falamos de investimento para a atração de leads e também para posicionamento. Mais especificamente, eu vou falar sobre a plataforma de Facebook Ads, que hoje é muito utilizada na atração de leads. Então, o que vamos ver nesse vídeo? Primeiro, por que Facebook Ads? Depois, vou dar uma revisada sobre ROI, falar em si da plataforma do gerenciador de anúncios e, por fim, falar desse acompanhamento de resultados em sinergia. Por que, então, usar Facebook Ads? Hoje, cada vez mais, o mercado usa a atração digital para alcançar seus clientes e a Ezequiel não deve ser diferente. Devemos nos adequar ao comportamento do nosso público-alvo, que é o jovem. Além disso, o Facebook permite que a gente defina o público específico que queremos atingir com a mensagem que queremos passar no momento dessa atração. Podemos aumentar muito a nossa conversão usando estrategicamente o Facebook Ads através da segmentação de persona, por características, preferências, gostos, interesses, educação e vários outros tópicos. Mas para termos bons resultados a partir dos Facebook Ads, precisamos de bons investimentos. Por isso que eu falo um pouquinho desse conceito do ROI, que é o retorno do investimento, ou seja, a receita total menos o custo total, dividido pelo custo total daquele investimento. Em outro vídeo, vai ser explicado melhor como usá-lo em estratégias no geral. Mas o VIP Finance e o VIP B2C devem ter esse conceito muito claro sempre que pensamos em investimentos, da forma que for. E, principalmente, trabalharem juntos nos planejamentos, não só dos investimentos, mas também dos retornos de cada um. O VIP Finance deve ter muito claro que sim, vai exigir um investimento maior em Facebook Ads, mas o VIP B2C também tem que ter muito claro do controle do retorno desse investimento e de como usar da forma mais estratégica e de acordo com a sua realidade local. Para entender melhor o Facebook Ads, eu vou apresentar a plataforma para vocês. Então, as principais métricas que o VIP Finance deve olhar são a programação daquele anúncio, o orçamento dele, o custo por resultado ou custo por lead, CPL, e também o valor gasto. A gente precisa saber quanto tempo o anúncio vai estar rodando, claramente, e saber qual tipo de orçamento e quanto que foi definido para esse período que foi programado. Então, para falar, primeiramente, do investimento, precisamos saber os dois tipos de orçamentos para as nossas campanhas nos Facebook Ads. Primeiro é o orçamento diário. Ele é o teto, então, de gasto para aquele dia, ou seja, para um dia. E quando ele é esgotado naquele dia, ele renova no dia seguinte. Ele é sugerido para campanhas always on, constantes, né? E tem o orçamento vitalício. Que ele é um teto de gasto para todo o período que foi estipulado para esse anúncio. E ele também, quando é esgotado, a veiculação é interrompida. Então, acabou esse orçamento vitalício por aquele tempo, acaba a veiculação dele, ou seja, o anúncio para. E ele é sugerido para campanhas sazonais. Mas também é importante testar e entender o que funciona para o seu CL melhor. Se vai ser o orçamento diário ou o orçamento vitalício. Bom, o custo por resultado, então, ou custo por lead, CPL, é um dos mais importantes que devemos olhar. É o quanto isso é sendo gasto para cada pessoa que se inscreve por aquele anúncio. E quanto menor o custo por resultado, ou CPL, custo por lead, mais cadastros nós temos no nosso anúncio. Mas cuidado, não confundir custo por lead com o ROI. Porque o ROI é baseado no resultado financeiro obtido, que é quando temos o APD daquela ação. Quando o EP pagou para a gente pelo intercâmbio. E o custo por lead é apenas dos leads cadastrados por aquele anúncio. Ou seja, pode ser que o anúncio esteja com custo por lead muito baixo, mas não tenha havido nenhum retorno em APD. Então, não necessariamente um custo por lead baixo significa um ROI alto, beleza? E alguns pontos aí que devemos saber sobre os custos por leads. Um anúncio bom são os que possuem custo por lead abaixo desses valores por produto. GT tem um custo por lead em média de R$6, GE um custo por lead de R$5, e GV um custo por lead de R$2. Ou seja, se fizer um cálculo aí simples, dando um exemplo, se você planeja atrair 100 leads em um mês de GV, vimos apenas por Facebook Ads, em um anúncio você vai precisar no mínimo R$200, caso o seu anúncio tenha bom alcance. Ou seja, se teu anúncio estiver atraindo de fato leads. E por último, precisamos saber sobre o valor gasto do anúncio ou daquela campanha de anúncios. Esse é o valor que usamos para calcular o ROI, por exemplo. E sim, finalizando sobre a plataforma, Facebook Ads exige grandes investimentos. Além disso, com investimentos muito baixos, como por exemplo R$50 para um mês, isso não será suficiente, porque o Facebook consiga veicular e abranger o número de pessoas suficiente para fazer seus algoritmos alcançarem o público-alvo. Outro ponto muito importante é que o gerenciador melhora a sua eficiência de acordo com o seu histórico de investimento e de constância. Então a sugestão sempre é manter a constância e aumentar gradativamente o investimento ao longo dos meses até outubro e novembro, por exemplo, que são os meses de pico de atração. E jamais deixe um mês inteiro sem investimento algum, porque isso o gerenciador vai entender que você não quer mais abranger tantas pessoas como antes. E por fim, como podemos acompanhar os nossos resultados? Cada anúncio que criamos ou cada ação que fazemos em B2C, criamos tags. Tags são indicadores que aparecem no pódio quando um lead se cadastra através de uma ação específica que fazemos. É muito importante que o VP B2C sempre crie tags para todas as ações que faz para saber o retorno de cada ação. Isso se aplica aos Facebook Ads, que podemos identificar através das tags quais APDs estão vindo de cada anúncio. E assim podemos também calcular o ROE do investimento. Para as sinergias, é muito importante que o VP B2C traga esses dados de quantos APDs vieram das ações e que ambos tomem decisões estratégicas a partir desses resultados. Então, finalizando, fica aí o call to action. Acompanhar semanalmente ou pelo menos a cada 15 dias o retorno dos investimentos de Facebook Ads e das ações junto com seu B2C. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem me chamar sempre. Amanda, então, Bervanger, VP B2C Ideias em Porto Alegre e NST B2C Consultant. Está aí meu e-mail e meu WhatsApp. Se tiverem dúvidas, é só me chamar. Beleza? 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 O que é isso?